Eu já ouvi um ditado que falava assim, tamanho é documento, isso daí é verdade, não é mesmo Só que, na rima meu camarada, aí que não é mesmo, é um ditado aí que já dizia o velho sábio Então minha quebrada, vamos pegar nossa lista dos salves aqui ó, pra gente poder né, fazer aquela interação Porque o pessoal acha que a gente tá de bobeira O primeiro que vai receber um salve hoje aqui nosso, é o Lucas Oliveira Obrigado por acompanhar o canal aí meu brother, a gente tá junto aqui, certo? Porque a gente quer fazer um conteúdo bom e a gente não tá só atrás de fama Por isso que depois do Lucas o salve vai pra Luana, pode crer que tem vídeo hoje e vai ter vídeo amanhã Depois da Luana o salve último é pro Cauã, então muito obrigado aí quebrada Tamo junto na jornada e isso aqui foi mais um vídeo com rimas elaboradas, satisfação Até o próximo vídeo, é nóis A última, tá em breve, coitada é da sua filha, olha o exemplo que ela segue Ai moleque, eu cheguei pra te matar, minha filha te mata na rima Vai lá no Gugu Dada O que é isso? Ae, ae Sua filha ganha de mim No Gugu Dadá na rua Nem ausente na vida dela você é Quem disse que a filha, o taru é sua Amor, eu vou te explicar Ditado errado, é porque pro Gugu você dá Sem neurose Você vai reproduzir uma filha Uma primose Você é uma vela Falando da minha filha, duas crianças Vou falar pra você em batalhar com a vela Vou te matar tipo uma bola Ae, parça, você é MC ou você é Manja rola Aqui você marca a toca Fimose é o caralho Sua prima rasgou, foi com a boca Ae 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 Desse jeito Porque nós manda rima E com todo respeito Eu vou rimando do início ao fim Ou seu comédia Pau na lomba Eu que tô rimando Então olha pra mim E se as comédia cês querem encarar Que essa cara de boicu Que cê vai intimidar Mas se eu for a vida Eu vou te explicar Se eu te trompo na barra funda Eu tomo seu celular Conversado Por isso eu vou fazendo O meu improvisado E hoje eu vou matando Esses dois arrombados Bondi do girassol E o bondi do delineado Eu quero virar favelado Por isso que tu só tá pagando De alface Por isso que eu vou te girar Do jardim favelado Não vira favelado Se nasce E não é o parceiro De verdade Sabe que eu faço a continuação Não importa o lugar que eu fiz São favelado Desde que nasci Se falou tem que dar direção Só faltou rimar Por isso tem vontade Agora cê tomou no cu Eu sou o favelado Eu que sou o monstrão Gente, tem favela no Rio Grande do Sul Só me responde essa parada Ae Ae Basta 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 Ai caralho Cheio maldade Você rimando Falando na minha vez Cê acha que você tem esperança Sendo que cê só Tem hype Porque você manda rima com che E é criança Demorou Vou até amanhã Por isso que agora Eu tenho Amsterdã Eu tenho hype É que você falar no mic Demorou Eu dou autógrafo Já que você é meu fã Que eu faço Demorou Por isso que eu faço Hip hop sempre no legado Lá tem favela Se tu cola assim Com o nariz empinado Tu volta sem celular Com ele quebrado Com ele quebrado Sem maldade Meu parceiro Cê não desenrola Aqui você paga Toto de malandrão Quero ver Meter essa manra Quando nós Tiver lá fora Tô olhando no seu olho Boizão Mas amo caralho Faz mulher aqui dentro Mano Por isso que agora Eu vou além Tá no terceiro verso Tu tá apanhando O hall o dia inteiro Se quiser tu ir lá fora Tu vai apanhar também Eu sou do diabo Eu sou do diabo Igual o escala velho Se você caberista Me chama que é black Respeita o seu irmão mais velho Porra Pelo Pedi do Tiago Sem preenho pra mim Eu sou conhecido Como a sombra do Tiago Hoje vai se virar A sombra do Davi Porra Checkmate Tá ligado Meu mano Eu faço o brilho Hoje a mão do homem Eu já vi alguém fazer isso Mas eu sigo aqui Se tô mal provando Não é meu mano Eu vou chegando Que eu sou MC Respeita o seu milho Antes de você Me agradece Por você tá aqui Com o pau Muito bem Você tá ligado Que agora é muito bem Mano Você tá ligado Eu vou te atropelando Tipo o trem Você acha que Você sabe fazer prep Não Só ele sabe fazer prep Não Nossa Quando é que queria uma criança Mandando outra criança pra creche Foi meu mano Eu não tô entendendo Mano Agora minha mente tá em praça Falando pra batida Olha no meu olho Pedi pra comer Tão se decorar Tão se decorar Tão me entendi Peraí Acho que eu vou engajar Não lutar O que que foi Com o olho arregalado O pé está te cegando Ô meu brilho Que na minha chamou Você meio cegado Não Você é uma cabelinha Ô Não se me dá Eu tô no Tô aí Você tá montando Ô Você é uma cabelinha Não Eu sou uma cabelinha Se liga Agora é nervoso Você é cego Com o flash Mas eu sou acostumado Com o flash Então vem com foto O que que não faz Eu quero te dizer Não olha pra trás Meu rolo é dano Da levada Ela tem um flor legal Mas de rima não tem nada Improvisada Dom, dom, dom Dom, cê não tem nada É oito Demorou Esqueci na minha mãe Pra me ver Meter calor É isso, mano Respeita o seu filho Não esqueci Que você não cozinhou Meu amigo Eu vou te dizer Que eu troquei a sua fralda Cagada É mijada Caralha Você trocou minha fralda Aqui no proceder Desculpa te dizer Mas meu pai trocava bem melhor do que você Passar os comédia Eu vou lutar Voa não calma E foi mal E o bagulho é muito doido Rap na instrumental De novo Tá mandando mal Você falou que a estratégia não é estratégico De repente deve ser alérgico E o rap é solta palco pra trás Eu só vou pra trás Toma cuidado Calma Eu vou falar Eu só tô É te mirando Pra mim poder atirar Cê fala Que eu sou alérgico No vento Pra te faria Eu tenho É rap É doença É epifania Você vai pra app Aqui é favela Que só completa Aqui tá série Só completa Aqui tá série Nada a ver Por isso eu vou chegando agora Mandando aqui pra você Por isso eu chego e logo Tô um burro Cê acha que só porque Veio da favela Que tem que ser burro? Agora que eu vou improvisar Da advertência Mas a minha advertência é o trap Pega essa levada Mano eu quero ver Cê me tirar Pega isso daqui Percebeu que agora Cê sumiu Pega só minha velocidade Jaca o pelo Com seu hot news Pega isso daqui Pega isso daqui Pega isso daqui Falando de skate Agora vacilão Então eu tô no shape Só cara é corrimão Não vai me tirar Cê vê essa história Na improvisação Te tirei Cê foi embora E nem me viu Ser campeão E não vai me tirar É nessa fita Que pode ir pá É hot Eu arrecaço Olha a cara do menor E aí vai Caralho É só que essa fita Olha a fita Não desmereça Só que nessa fita Agora aqui Pra gás dizer Tá vindo agatando Uma marcha E tá andando Pra caralho Cê acha Que tá passando Só tá votando de ré Então, mano, você passou pela minha cabeça Tá me fazendo um flow, agora se fudeu Sabe por que eu não passei em cima da sua cabeça Porque o seu chifre afura meu pneu Magica Cabra brinca com as palavras Você tá ligado, eu fecho no momento, você treme Arranca a máscara, Mr. M Enquanto você sinta a suor O que deu é o foco atrás, pois o guerreiro Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Da-da-da-da-da-da-da-da Cantice de blowing ainda fez um gol Ei! Eu só vou fazer um trocadilho, é um salve pro Javari, então traz mais um filho. Pulsão, até porque você não entende, seu filho do seu lado, pais e filhos tá diferente. Parceiragem não deixa apagar as rima verdadeiras, mas você não é o meu parceiro, então comeu poeira. É, traz mais um filho, agora falou de tobe, perante aos olhos todos somos os filhos do Bob. Mas olha só que você é vacilão, você é filho do Bob, eu sou o filho de Jesus que é de trança e é negão. Sem maldade, você não cai, você quer somar no rap, mas só que você subtrai. Falou de pais e filhos, não desenrola, já diz a legião urbana, geração da Coca-Cola. Por isso quando você já se irrita, se eu balançar ele, ele agita. Mas tô sozinho, então você que fica bravão, porque seu parceiro não agitou todinho. O bagulho do b**** é aqui que eu vou falar, então agora pute o fio e pule, vocês vão apanhar. É Coca-Cola, você fica pra trás, deixa eu tirar a tampinha, tá sem gás. Você tá falando que eu sou famoso na rua, mas não é falando mal da minha fama que você conquista a sua. Você é escroto, faz o seu corre e para de invejar os outros. Nada a ver, até porque eu não sou Johnny, pode ficar tranquilo, mas não é pra o meu nome. Eu não critiquei, eu sou fome idiota, você não é famoso por rima e sim por fofoca. Aê! Você não é Johnny, sabe né meu mano, eu vou mostrar que você é clone. Sabe né meu mano, esse é o efeito, eu já baixei no Johnny, hoje eu vou bater em você do mesmo jeito. Isso é o que você acha, até porque não, batalha magnético de rebaixa. Você falou que eu não sou conhecido, mas eu ganhei batalha do Real, você já ganhou o quê? Eu ganhei as quatro maiores batalhas do Brasil. A clara inteira, fala do meu corre e por você fazer metade do que eu já fiz. Se eu não tenho fome nenhuma, tudo bem. Você só ganhou porque eu conhecido ganha sendo ninguém. Aê! Eu ganhei por causa do talento. Aê! Porque na rima não tem seu sustento. Se eu ganho sendo ninguém, pode passar. Se até você admitir que seu bosta, quem sou eu, para o contrário e a? Então você pede para o Thiago, se eu ganho sendo ninguém, eu ganho sendo Thiago. O negócio é que se eu é um babaca, é porque eu não quero fama. A fama é fetalmente fraca. Tá ligado, você não consegue, você pintou o cabelo, ficou feio pra caralho, tá se achando um bom MC. Não, você não consegue me matar, você tá ligado? Manda, você não gosta, isso manda você tomar no seu cu. Mas essa é a parada. Ligado, você tá fudido. Você falou que eu sou gordinho, mas agora você vai ficar no perjuízo. Eu sou gordinho. Mas essa aqui é a parada, meu pai que paga minha comida, pra você não devo nada. Ligado, você não consegue, você não consegue, você já vai pra mim, pai. Então agora eu vou. Essa aqui é a parada. Você já é mãe, eu sou filho da venenosa. Tá ligado? Agora eu vou te gastar. Eu sou o filho da venenosa. Você não vai pegar ela, então hoje o filho dela vai te quitar. Você não vai ganhar de mim, eu sou o filho da venenosa. Então você vai pegar ela de novo, te dá porrada. Se é o filho, eu sou o pai, então agora não acompanha. Se não respeitar o pai, um mês sem lasanha. Tô dizendo, já joguei Minecraft e sobreviveu, entendo. Aê. Sabe né, meu mano? Quer fazer trocadilho com meu nome e agora eu vou encaixando. Tá vindo? Tá vindo. Pra puta que fariu. Esse é o reféu, o putteline de FU. Aê. Vai ser né, a mina é sua vida, nego mano, vou desenvolver. Mano, cê sabe que eu vou chegando, agora eu faço na improvisação. Agora que eu vou matando, se liga, agora é esse vacilão. Nossa, falei de Minecraft e é puro um pris. Tô matando esse otário, eu nunca estive tão feliz. Você pede puta vim, a mina que você gosta. Ela me queda, cheio de Nutella, mamãe passa o açúcar em mim. Açúcar. Ei. Você falou que sua mãe apassa o açúcar em tu. Por isso que é cheio de abelha no seu... Tá ligado que tá ruim? Agora olha a plateia. Agora olha esse aqui, é o Tavico de Gomeia. Que tá vim com o Tavico de Gomeia, a rapaziada. Você é f*** de gão, tá só levando ferroada. Então você pede hoje pra mim e sai puto. Você começou mais na batalha, a ordem não altera os fatores do produto. Não vem com essa, mano, eu vou te dizer. Pois é um fato muito fácil pra todos MC acabarem com você. Claro que nenhum acaba, quando ele tenta a mãe ficar de luta. Não altera a ordem, claro, porque o produto interno é bruto. Então você tem que ficar ligado com o bagulho que sai de dentro da minha mente. Até porque senão você fica atropelado, porque você não é igual eu contente. Você fica só porque você não é um pensador. Se você soubesse um diamante bruto, tem um pouco menos de valor. Pois ele não foi lapidado ou produzido, seu fugido. Por isso a minha rima é lapidada, chega pronto aos seus ouvidos. Não, não chega nos ouvidos, você tá ligado, mano. Te pode ver até chegar nos ouvidos meus. Eu fui lapidado, você não foi lapidado, mas eu sou mais valioso. Fui lapidado por Deus. Aí que tá vendo, mandando a nota, sua hora de rima. Não foi lapidado e por isso que até agora esse aliado não perdeu a hora de rima. Eu já vi um ditado que falava assim, tamanho é documento. Isso daí é verdade, não é mesmo. Só que na rima, meu camarada, aí que não é mesmo. Por quê? Porque eu já vi muitas vezes as crianças deixando os adultos, ó, no chinelinho. E isso daí aconteceu muito nas batalhas de rima. E agora a gente vai separar pra vocês como é que é os menores apavorando os adultos na rima. Então, se você gosta do nosso conteúdo, deixa um like aqui pra gente, por favor. Vai ajudar muito na nossa meta de um milhão de inscritos. E outra coisa, se você quiser receber um salve, deixa o seu nome aqui nos comentários. E a gente pode mandar um salve pra vocês. E aí você assiste esse vídeo até o final aqui e vê se você gosta. Demorou? Tamo junto então? É nóis, muito obrigado e bora de ver.